Alô pessoal, então vamos mostrar um pouquinho a Lifestyle 360 Cinegy, então a gente pode ver que ela tem estação de trabalho para musculação, tem ao lado gancho para poder fazer o trabalho, as agarras para poder treinar o populismo, tem também, ela é bem completa, é uma estação de trabalho extremamente versátil, tem ali para poder utilizar a medicina e ball para o cara poder fazer o trabalho, tem, ou seja, musculação e cross-training completo, né? Hoje, a Cinegy 360, essa é um modelo de Elite, né? Você pode perceber que ela tem todo o aparamentário para poder fazer a colocação de acessórios, né? Tem aí uma base para poder subir e descer com peso, porra, ela é muito completa, é impressionante, eu acho que talvez é um dos materiais mais completa que nós temos hoje, sendo vendido no Brasil, né? Como eu não encontrei nenhum vídeo sobre o assunto, eu vou precisar produzir um pouquinho para vocês aqui, então você pode ver que ela é bem completa de acessórios, tem muita coisa, ela é para a academia, você basicamente consegue fazer quase tudo que precisa em academia com ela, pouco trabalho de perna, mas aí a criatividade... E aí